Olá, aqui é o André Luiz do Venda de Software e eu convidei para participar de uma conversa comigo aqui o Alberto, que é nosso colega aqui do Venda de Software, e falar um pouco sobre o que nós tiramos da palestra do João Kepler. Alberto, eu queria que tu falasse um pouco de ti, você como profissional de Venda de Software, falasse um pouco da sua empresa, do que você trabalha e qual foi a sua visão aí da palestra do João Kepler. Certo, perfeito. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, nos encontrar aqui nesse evento tão grande aqui, nesse compartilhamento, muita coisa rica. Eu atuo já na área de vendas há mais de 15 anos, nos últimos 8 já na parte de software, tecnologia, é uma área que eu me identifico, é uma área que eu sou apaixonado, estudo, gosto disso e atuo na empresa, na MegaJed. MegaJed é uma empresa sediada no sul, estamos com uma base aqui em Florianópolis também e nós fazemos um software para gestão eletrônica de documentos. Então, estamos aí no ano de lançamento dele, 2017, praticamente houve algumas reformulações e estamos com o carro na rua. Legal. E da palestra do João eu achei muito pertinente, é muito o que a gente discute no grupo, a questão da mudança nos meios, nas formas de vender, nos formatos de vender. Eu achei muito interessante que o mercado está mudando e o vendedor também, a dinâmica do vendedor tem que mudar, tem que acompanhar essa dinâmica. E pontos assim, não existem fórmulas prontas, uma solução que foi aplicada numa empresa que está dando certo, não é necessariamente que vai dar certo na minha. E isso também a gente discute muito no grupo, em função das particularidades de cada segmento, cada setor, cada nicho de mercado. Então, isso eu acho importante. E também, com isso vem a importância do trabalho que tu conversou aí, desbravou, que é o grupo para compartilhar, justamente para a gente entender quais são as necessidades de cada segmento, entender, compartilhar soluções. E aí, cada pessoa, cada vendedor, cada gestor da equipe, adequar a solução ao seu mercado, ao seu mercado e ao seu momento da empresa. Porque a empresa passa por momentos, às vezes tem soluções que tu não consegue aplicar ele, naquele momento, a tua empresa ou não está madura para aquilo ali, então existem esses momentos também. Tem uma sugestão que ele deu aqui para nós, que a gente acaba complicando o que pode ser simples. Então, por exemplo, para fazer um e-book, a gente acaba contratando uma agência, não que não precise, mas ele colocou aqui que tem várias ferramentas disponíveis na internet, que você pode fazer um bom e-book, uma boa edição. Você que é vendedor de software, gestor de uma empresa de TI, que não tem muita criatividade, tem ferramentas na internet que podem fazer isso para você. Aliás, você vai montando e vai criando ali, usando um pouco de criatividade que todo mundo acha que tem para montar um bom e-book, montar um bom conteúdo, para fazer marketing de atração. Tem ferramentas disponíveis na internet, tem bastante coisa. Se você quiser, inclusive, algumas dicas de algumas ferramentas, eu posso até recomendar para você. É só escrever no comentário deste vídeo que eu respondo para você quais seriam essas ferramentas para edição de imagens ou fazer qualquer coisa na internet. Uma outra coisa que eu achei legal, que ele também compartilhou, Alberto, foi a questão do relacionamento. Você tem que... e isso é uma coisa que eu sempre falo. A primeira regra, na verdade, para você vender software é ser um excelente construtor de relacionamento. Não é só construir relacionamento, porque iniciar um bate-papo com alguém é fácil. Sim. O difícil é manter, né? Se tornar autoridade no assunto para gerar... Exato, exato. Então, eu lembro, inclusive, que eu fiz um fechamento, um dos clientes que eu vendi software, que era um ERP na época que eu vendi, foi 2008, 2009, mais ou menos. Eu liguei para a pessoa para dar uns parabéns de aniversário de relacionamento. Eu liguei para ela, era uma pessoa legal de conversar, de brincar, e eu liguei para ela. Hoje, nós estamos fazendo um ano de aniversário. Porque há um ano atrás eu comecei uma conversa com ela, mantive a minha conversa durante um ano com eles e acho que dois, três meses depois eu fiz um fechamento com eles. Mas não porque eu demorei um ano para vender. Eu demorei um ano para construir um relacionamento, criar uma empatia com ela, conseguir ligar para ela para fazer uma brincadeira desse tipo, que é uma brincadeira saudável, nos tornamos amigos. E esse é um segredo do vendedor de software, construir relacionamento e manter. Então, como é que você pode manter a... Mas, André, muita gente me fala, inclusive, poxa, mas eu tenho que vender 50 contas. Para eu vender 50 contas, eu tenho que ter, sei lá, mil leads. Como é que eu vou manter o relacionamento com mil leads? Então, não precisa manter o relacionamento com os mil. Basta você ter um processo para construir esse relacionamento. Então, eu tenho aí mais de 6 mil seguidores. Eu não consigo me relacionar com todos eles. Mas aqueles que mais estão próximos de mim, eu consigo. E numa quantidade muito grande. Eu tenho aqui nos nossos grupos do WhatsApp, tem mais de 600 pessoas. E eu converso diariamente com todos eles. Então, é fácil usar essas ferramentas, isso que o Alberto e o João Keper estava dizendo. Usar essas ferramentas para você construir relacionamento. Isso é muito bom. Inclusive, foi um foco muito forte aqui, em todo evento do Summit, com foco em a gente tentar criar esse vínculo com o cliente. As ferramentas de inteligência artificial, o Google, o Facebook. Claro, como a gente falou, né, pessoal? Cada um no seu nicho, cada um no seu tempo da empresa. Mas o foco muito forte em questão de relacionamento. Essas ferramentas estão aí justamente para propiciar um melhor relacionamento com o maior número de clientes. Então, vem de encontro com o que a gente já conversa no grupo aí. É isso aí. E eu convidei o Alberto para conversar comigo aqui no RD Summit de 2017, porque o Alberto entendeu exatamente qual é o espírito, né? O que nós queremos fazer com o Venda de Software. Nós queremos criar a maior comunidade prática e conhecimento e venda de software do Brasil. Então, um grande abraço, Alberto. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, grupo. A todos que colaboram aí, compartilhando também a informação. E é o André que puxou essa fila. Legal. Um abraço e até breve. Um abraço.